Então, gente, eu quero mostrar para vocês que uma coleção que tem um tema muito específico, como essa coleção Fogão à Lenha, embora todos os papéis dela não estejam dentro desse tema Fogão à Lenha, mas combinem com o tema. Então, eu queria mostrar para vocês que é possível você fazer uma série de outros trabalhos, de layouts, que não tenham esse tema, né? E foi uma ideia que me passou pela cabeça e que eu achei que ficaria muito legal no Dicas da Ju, porque às vezes a pessoa vai na lojinha, olha a coleção digital Fogão à Lenha e diz assim, ah, não, essa eu não quero porque é só de cozinha, e não é, e não é. Então, assim, eu vou mostrar para vocês hoje aqui como é que a gente pode fazer um monte de coisas legais, então, como é que a gente pode fazer um monte de coisas legais com papéis de um tema específico, mas usando para outras coisas e outros temas, tá? Então, vou botar aqui para vocês, tá bom? Um beijo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!